Vamos ouvir agora o líder do Podemos do Senado Federal, o senador Álvaro Dias. Meus amigos, minhas amigas, o presidente Renato Abreu, é uma honra pertencer a um partido presidido por uma mulher. Fazer uma mulher com a qualidade da Renato Abreu, com a competência, com o dinamismo, com a fé que carrega consigo, com a esperança que tem do futuro desse país. Uma honra, César, ter você como presidente do Podemos do Paraná. Um prefeito exemplar, administrador ímpar. Uma esperança de futuro para esse Estado. Sem dúvida, uma liderança política emergente. Eu não preciso ser pitoriza, não preciso ter bola de cristal. Podem esperar. O César ter uma caminhada vitoriosa à frente. E será muito bom para esse Estado. Se tenho uma motivação para continuar, certamente, uma das razões fundamentais para ter motivação é estar ao lado de Flávio Arnes e de Oroviço Guimarães, do Senado Federal. Nós constituímos uma bancada de unidade paranaense que transbordou dos limites desse Estado e passou a ser uma bancada de unidade brasileira. na defesa de princípios essenciais para a existência da República, que mais parece império, porque nossas autoridades assaltam o poder para preservar os seus privilégios, ignorando as aspirações da sociedade. Mas essa bancada do Podemos e do Senado é diferente. Especialmente graças. E por isso digo sempre que a renovação não se dá pela idade. A renovação se dá pelos ideais, pelas ideias e pelas ações. Eu me refiro sempre ao Oroviço Guimarães como uma renovação na política. Como é Flávio Arnes permanentemente uma renovação, porque é a reciclagem constante de ideias, de ideais, de aspirações em nome da sociedade brasileira. Galo, muito obrigado pelas palavras generosas. Você sustenta a bandeira do Podemos na Assembleia desse Estado com muita coragem e galhardia. Mas eu quero dizer a vocês que hoje é um dia histórico e muito feliz. Nós sabemos que o conceito da justiça no Brasil, arraigado no inconsciente coletivo, é que tínhamos uma justiça que alcançava o pobre, o despossuído, especialmente o negro. E depois, nós tivemos o marco de um novo rumo, ou o estandarte da esperança, quando chegaram os corajosos do sistema judiciário brasileiro, liderados por Sérgio Moro e Deltan Dallaiola. A partir daí, nasceu a esperança de uma nova justiça. E os barões da corrupção, os políticos de notoriedade, mas miliantes de colarinho branco, foram colocados atrás das grades nesse país. E a partir daí, multidões foram para as ruas. E os ventos da mudança que invadiram as ruas do país não alcançaram os três poderes da República, a não ser invadindo o Ministério Público, a Polícia Federal e parte da Justiça. Mas, não chegaram a avançar sobre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Eles não entendem isso. Eles, os nossos adversários, os inimigos da democracia e do Brasil, eles não entendem que Sérgio Moro e Deltão Dallaiol, Deltão Dallaiol, aqui estão embalados pela coragem de quem quer mudar o Brasil para valer, repudiando a impunidade, plantando um sistema de justiça que possa permitir ao povo brasileiro exercitar a cidadania na sua plenitude. Eles são perseguidos. Eles são injustiçados. e certamente o povo responderá à perseguição e à injustiça os elegendo com votações consagradoras que o motivarão a continuar como estandares na luta contra a impunidade, a favor da justiça e da construção do Brasil. é preciso dizer isso aqui porque certamente daqui teremos a multiplicação. Nós assistimos esse filme na Itália onde a corrupção conquistou a impunidade depois da operação mãos limpas. aqui os corruptos querem mais. Eles querem a vingança e sequestram a narrativa como disse o ministro Barroso. Distorcem os fatos. Querem plantar a realidade que não existe na esperança de desqualificar aqueles que despontaram uma organização criminosa em nome da dignidade nacional para restabelecer respeitabilidade e esperança no nosso povo que é possível sim construir uma grande nação. Eles não desqualificarão Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Eles terão um Brasil decente pela frente não discutiremos preciosismos jurídicos fiquem os preciosismos jurídicos para o debate dos tribunais e da academia nas ruas do Brasil que nós vamos discutir é roubaram ou não roubaram assaltaram o Brasil ou não assaltaram o Brasil essa é a discussão que o povo brasileiro vai lá na sua presença. eles assaltaram o Brasil e sonhos e esperanças da nossa gente é hora de buscarmos de volta aquilo que nos pertence não é este o Brasil que temos que queremos o Brasil que queremos está longe mas nós os alcançaremos na luta política depois da luta judiciária de Deltan e de Moro com a coragem inegável que possui como ícones no combate à corrupção verão para se transformarem em ícones da política decente para construir a nação que todos nós desejamos Renato Abreu nós tentamos uma vez e fomos derrotados vamos tentar outra vez vamos ressuscitar as esperanças que foram sepultadas sobre os escombros produzidos pela corrupção e pela incompetência nesse país vamos caminhar as estradas da decepção e reabilitar a fé do povo no futuro desse país na campanha eleitoral nas ruas do Brasil com Sérgio Moro à frente no Paraná com Deltão arrastando milhões de votos para eleger deputados federais deputados estaduais para mudar o legislativo brasileiro porque como disse o senhor eu vi de uma vez Sérgio Moro na presidência precisará de um congresso renovador e renovado portanto prisão em segunda instância foro privilegiado dez medidas de combate à corrupção 38 medidas de combate à corrupção não para eles não para eles é abuso de autoridade flexibilização da lei de improbidade administrativa para eles é a gaveta para o foro para o fim do foro privilegiado é a gaveta para a prisão em segunda instância Deltan você vai liderar na câmara dos deputados um movimento avassalador para superar as resistências e plantar no coração do povo brasileiro a esperança de um país justo com um sistema judicial que possa se equiparar ao dos países mais avançados onde todos seremos iguais perante a lei essa é a nossa missão essa é a missão do Podemos que Deus nos ajude que Deus nos ilumine a sermos dignos dessa missão e como dizia Aú Seixas tenha fé na vida tenha fé em Deus tente outra vez vamos tentar com Sérgio Moro presidente da República Aú Seixas